Oi, meus divos, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um Jéssica Responde, tá? Que eu deixei uma foto lá no Facebook, na fanpage Se você ainda não segue a fanpage, segue, que é essa daqui que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês Lá eu posto sempre coisas que eu vou fazer aqui no canal Então eu postei lá a foto falando pra vocês me mandarem perguntas que eu irei responder em vídeo Então eu vim responder pra vocês e sem mais demora, vamos lá Recebi 16 perguntinhas e eu vou responder todas pra vocês, tá bom? Então vamos lá Daiane Pereira perguntou Pretende fazer encontrinhos? Manda beijos Beijo dai E sim, claro que eu pretendo fazer encontrinhos A partir de 100 inscritos eu acho que é um número bom pra fazer encontrinhos Só que eu ainda não sei aonde que é o meu público maior Em qual lugar que é Eu até vou fazer uma pesquisa depois pra saber Mas eu pretendo fazer encontrinhos sim o mais breve possível Vamos pra pergunta da Thaisa Casamali Eu acho que é assim que fala Você pensou que seu canal chegaria a esse ponto tão grande? Manda beijo, amor Beijo, linda Muito obrigada por você acompanhar meu canal E assim, o meu canal eu ainda não acho ele grande Mas eu nunca imaginei chegar onde eu tô agora, tá? Nunca imaginei que eu ia continuar Porque às vezes eu paro e falo assim Por que que eu tô gravando? Por que que eu tô fazendo isso? Só que é uma coisa que eu gosto Que eu acabo fazendo Que você nem vê, sabe? Que é uma coisa que você faz sem esforço nenhum Então assim, eu não imaginava que ele ia chegar onde ele chegou E eu pretendo ir muito mais longe Mas assim, é tudo devagar Eu não tenho pressa Eu quero conseguir minhas coisas de forma que eu merecer, entendeu? É de se atrapalhar ninguém Sem atrapassar ninguém Do jeito que tem que ser mesmo Andréa Souza perguntou Pretende fazer encontrinhos em Salvador? Gente, meu sonho é conhecer Salvador Eu acho que é uma cidade maravilhosa As praias de lá são as melhores E sim, claro que eu pretendo fazer em Salvador Eu pretendo fazer em todos os lugares que eu puder E minha vontade é muito conhecer Salvador E se eu for lá, então a gente pode se conhecer Já que você é de Salvador, né? Linda, um beijo pra você, viu? Isabelle Lima Pretende casar? Manda beijo, Diva Beijo, linda Muito obrigada por você acompanhar meu canal E sim, eu pretendo casar Mas eu não penso nisso agora Eu tenho vontade de casar sim De ter minha casa, minha família Mas agora eu tô bem zen em relação a isso Manuel Alcântara Pretende fazer encontrinhos no Rio de Janeiro? Sim, gente, também eu pretendo fazer no Rio É a cidade maravilhosa Já conheci lá E Rio de Janeiro com certeza eu faria um encontrinho Então eu só tô esperando a oportunidade certa, né? A gente ter um público bom pra gente fazer um encontrinho E eu sou louca pra conhecer vocês Gabriela Carme Jéssica, você pretende morar junto com o seu namorado? Bom, a gente não tá pretendendo nada agora A gente nem fala disso Mas se precisar, né? Se acontecer A gente com certeza vai morar junto E eu com certeza vou contar pra vocês, né? Claro que eu vou contar Mas por enquanto Isso tá fora dos panos Ela pediu um beijo Beijo, Gabriela Muito obrigada por você me acompanhar Adri Rodrigues perguntou Jéssica É... Jéssica responde Linda, como você se vê daqui a 10 anos em relação ao canal? Você se imagina nessa profissão ainda? E na sua vida pessoal? Daqui a 10 anos eu me imagino sim nessa profissão E eu quero estar muito grande Eu quero estar sendo reconhecida E eu quero seguir carreira com o YouTube sim Por enquanto é um hobby porque eu trabalho, né? Trabalho em outro lugar Só que eu pretendo sim Eu pretendo fazer com que o YouTube seja a minha profissão, tá? E a minha vida pessoal Daqui a 10 anos eu não pretendo estar casada ainda Ou sim, não sei Não sei, gente Minha vida pessoal é tão louca Que eu não sei que hoje eu tô bem Amanhã não tô Hoje eu tô namorando Amanhã não tô É assim, a vida é louca A minha vida pessoal é louca Então vamos deixar a vida nos levar Pra ver no que vai dar Tá, Linda Carolina Pretende ter filho? Sim, gente Meu sonho é ter filho E de preferência Uma menina, né? Você podia poder escolher Meu sonho é ter uma menina Mas o que vem tá bom E sim, eu pretendo Mas não tão já Não tão já Porque tá muito cedo, né? Eu sou pobre Se meu filho vir agora Ele vai passar fome Então, enfim Fica aí Que o mundo ainda não tá bom Pra você chegar aqui, não Elizabeth Juvenal Jéssica, o que você pretende daqui pra frente? Você pretende se casar? Daqui pra frente eu pretendo focar no meu canal E eu quero crescer Quero muito chegar 50 mil inscritos logo E sim, gente Eu pretendo me casar Mas não agora, tá? Eu tenho muito Não tem pressa pra casar Não tem Bruna Albuquerque Você tem algum cantor favorito? Gente, eu já fui louca Pelo Luan Santana Já fui louca pelo Luan Santana Já fui louca pelo Projota Eu era apaixonada por esses dois Tipo, eu ia nos shows Eu ficava louca Mas hoje em dia Eu sou muito eclética Assim, eu não consigo ter um Tipo, se eu ver o Luan Santana Eu não fico tão fanática Igual eu ficava antes Se eu ver o Projota Eu não fico tão fanática Igual eu ficava antes Mas eu ainda curto muito Projota Eu acho que ele é meu cantor favorito E eu sou apaixonada por ele Mas eu curto todo tipo de cantor Todo tipo de música Eu sou muito eclética Em relação a isso Kawane Salles Jé, quantos namorados você já teve? Hum, essa pergunta é um pouco complicada Gente, namorado Namorado mesmo Eu só considero dois O resto foi lance Foi... Eu não gosto Não, eu descarto Pra mim eu nego Tipo, tem gente que me conhece E fala Ah, você mentira Você já teve mais Não é mentira Pra mim Namorado eu só tive dois Que foi os que durou mesmo Teve um menino Que eu fui apaixonada mesmo Que quem me conhece Sabe todas as histórias Gente, eu tenho vontade De trazer as histórias pra você Só que o Gabriel Ele é muito ignorante Essa parte Ele não gosta Que eu fico colocando no YouTube O meu relacionamento É muito complicado É muito complicado Minha vida amorosa É a pior É a pior Que vocês já vão ouvir na vida Laissa Laissa Fernandes Perguntou Qual foi o tema Pro seu primeiro vídeo O meu primeiro vídeo Eu apaguei Porque foi com um ex-namorado meu A gente fez o vídeo junto Eu apaguei o canal Mas aí o segundo Foi de dread No cabelo Falso Dread falso Eu fiz um vídeo Revendo meus vídeos antigos E eu achei super massa Tipo É muito engraçado Sempre ficar vendo seus vídeos antigos E foi sobre dread Giovana Cruz Você conhece o Chris Brown? Gosta de alguma música dele? Manda beijo Beijo Giovana E assim né Quem não conhece o Chris Brown Mas eu não sou fã das músicas deles Eu não Não dá Não consigo Sei lá Tipo assim Eu escuto Mas não é aquelas Nossa Eu gosto dessa música do Chris Brown Normal Pra mim Ele não cheira nem fede Anny Lopes Perguntou Pretende se casar Com quantos anos? Sim Pretendo me casar Claro Mas eu tenho vontade De me casar lá Por 25, 26 anos Eu acho que tá muito cedo agora Pra falar nisso Nem falo Nem penso Porque gente Eu sou uma pessoa Que quero ter minha casa Antes de casar Eu quero ter tudo certinho Pra depois eu casar E cair dentro Não quero casar E ficar morando com sogra Casar e ficar morando com mãe Que tipo assim Nada contra Mas é uma coisa minha Que eu não quero Que a minha mãe passou E ela conta As experiências dela E eu não quero ter Essa experiência de vida Daniela Mendes perguntou Como você lida Com as críticas no canal? Manda beijo Gente Eu já fui muito De ligar pra crítica do canal Eu sofria Gente Eu ficava muito triste Eu chorava Eu queria parar de gravar vídeo Mas hoje eu ligo Foda-se Quer criticar? Às vezes Quando é muito constrangedor Eu apago o comentário Fico de boa Ou às vezes eu deixo lá Eu nem respondo Não tô nem aí não Mas eu já fui muito Muito triste Pra aceitar as críticas Mas hoje em dia Tudo zen, tá? Lariene Campos Perguntou Qual foi a maior surpresa Que o Gabriel fez pra você? Gente, eu e o Gabriel Estamos apenas cinco meses juntos E o Gabriel Entre eu e o Gabriel Ele é o mais romântico Eu já fui muito romântica Quem me conhece Via surpresas que eu fazia E tudo Só que sim Acho que foi muita decepção Fiquei fria Mas o Gabriel No dia dos namorados A gente não tava namorando ainda Ele pegou E me deu um buquê de flores Eu já fiquei encantada Porque eu nunca tinha recebido Um buquê de flores Aí, beleza, né? Essa foi a primeira surpresinha Aí A segunda surpresa foi O tênis que ele me deu Ele me perguntou Qual o tênis que eu queria Eu falei Não sei, sabe? Eu nem sabia que ele ia me dar, não Pelo menos não No dia seguinte Porque eu falei No dia seguinte Ele me deu o tênis Aí ele chegou aqui em casa Na hora do almoço Só que ele vem na hora do almoço Às vezes me vê Depois do almoço Ele não vem antes dele almoçar Ele vem depois Só que nesse dia Ele veio antes Aí eu já estranhei, né? Eu abri o portão Falei Uai O que tá acontecendo? Aí na hora que ele abriu Ele fez uma cara de triste Falei assim Fui demitido do serviço Aí eu falei assim Nossa, eu não acredito Por mais que ele queria Eu falei Nossa, eu não acredito Que aconteceu isso Você E agora? O que a gente vai fazer? Não sei o que Não sei o que Aí ele falou assim Vem aqui fora pra gente conversar Aí eu tava toda descabelada Toda feia Abri o portão, né? Fui, coloquei o chinelo E fui Na hora que eu saí lá na frente Ele aparece com a sacolinha Da Medi Nossa, eu falei Que isso, Gabriel? Aí ele comprou pra você Eu fiquei muito encantada Porque nunca também fizeram surpresa Desse tipo pra mim Assim, eu nem sabia Eu tava até irritada Por fazer isso Ele ter sido mandado embora O que ele falou, né? Mas era mentira Ele não foi mandado embora Ele só falou isso pra Uma desculpa pra me tirar lá fora Pra gente conversar, entendeu? E eu achei super fofo, gente Eu nunca fiz surpresa pra ele Ainda Porque vai ter Nesse mês Vocês vão ver surpresa pro Gabriel Mas é isso, gente Eu vim responder as perguntas pra vocês E é só isso que tem aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Segue minha fanpage Porque se eu fizer mais vídeos Jéssica Responde Você participa Deixando sua pergunta lá pra mim, tá bom? Então Um beijo pra você Não se esquece de se inscrever no meu canal Se você gostou desse vídeo Você clica em gostei E me siga nas redes sociais Tá aparecendo aqui No vídeo pra você, tá bom? Um beijo Tchau Até o próximo vídeo